A disputa final vai começando O menino é de Aralmoreira Vem da fronteira do Brasil com o Paraguai Abriu a porteira, começou a disputa final O Paraguai leva pro Beto Marques Leva pro Alexandre Davi E dá pra ele, Nossa Senhora Tiago Arante do céu, você viu o que eu vi, Arante? É por isso que você faz a oração na abertura Esse esporte é de risco O Pedro sabia que o touro vinha na direita, o Sherlock Ele já joga o corpo pra direita pra tentar antecipar o pulo do touro Se você estiver na frente do touro, você não sente a força dele Só que ao adiantar o movimento, ele passa o movimento do touro Cai dentro da roda, olha onde é que pisa Pisou na aba do chapéu dele Valeu Pedrinho, tá com saúde, tá pronto pra outra Disputa final da Expo Verde 2016 Esse touro proporcionou campeão há poucos dias lá em São Gabriel do Oeste É um touro muito bom, mas ele veio na contramão do Jackson Na contramão é complicado Ele é destra, o touro vem pra esquerda E vai criando um espaço Entra a mão direita dele e a perna esquerda Que é onde ele não tem o antebraço apoiado É complicado Também no espaço que cria na corda Ele sabe reconhecer que hoje o Marroco venceu E esse pulo aí, Rangel, é coelho escondido na cartola O boiadeiro não espera ele fazer essa curvatura Mostra a cara pra fora Já gira na pequena área, mas tá bom Wagner Tá na disputa final, tá com dinheiro no bolso Muita calma nessa hora, o Fabinho vai vir na duraí Ele tá sentado, ele tá posicionado Agora cortando o trevo, balançou a cabeça Entra Fabinho, entra Fabinho, entra Fabinho Para no boi, rodoa, ajeita a vida do boi É campeão, grita pra ele Aqui na duraí, foi pro grande Espere uma, moleque Quem gostou, bate palma E grita pro Fabinho Brás Tá aí o Fabinho Brás Na final ele é encroado Ele não gosta de descer de touro não Ele entrega o sorteio nas mãos de Deus E em cima do touro Ele sabe como faz Às vezes vocês vão ver ele fora do risco do nome do touro Mas esse é um cara Um dos poucos caras que consegue retomar a posição em cima do touro Espore, esporear significa vontade de ganhar A montaria tá tão fácil, tá tão tranquilo Quando bate os oito segundos Olha a forma com que ele desce do touro Ele completa os oito segundos Joga o chapéu e desce em pé em cima das botas É um super campeão Com essa nota, ele já assume a liderança do rodeio O Fábio Brás obteve oitenta e nove vírgula setenta e cinco A maior nota até agora E assumiu a liderança do rodeio O único cowboy que pode tirar o título dele É o Geodivan, o Dedê Alô prefeito, o Mário Guigueira quebra gelo A boiada é tremida e a cana do coxin Abriu a porteira sem paralelas Ai, 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 ai Atenção para médico Poucas vezes eu vi o Geodivan nessa situação Porque é difícil um touro puxar ele pra frente Tá vendo a dianteira do touro? Ele arma o pulo e puxa O Geodivan absorveu A segunda subida dele é mais alta Tira ele da corda Olha a subida do touro As patas dianteira e traseira Como é que tá longe do chão Aquilo ali é o ápice do pulo do touro E vocês vão ver a pancada que ele toma É o efeito estilingue Ele desce na cabeça do touro É muita pressão de pulo Vamos aplaudir o campeão Rábio Brás Terceiro título de campeão no ano de 2016 Foi campeão em Angélica, campeão em Figueira E agora campeão aqui em Rio Verde Valeu viu Fabinho Fábio Brás O que significa essa vitória no marco da sua carreira? Essa vitória Pra mim é Uma coisa muito marcante Semana passada Eu Pensei que eu tava preparado Fui no rodeio e caí com um pulo Andei 700 quilômetros Voltei pra minha casa Fechei a cara e fui treinar Montar no touro E graças a Deus eu vim aqui essa semana preparado E Deus me abençoou Me honrou com essa glória na minha vida Já ligou pra família? Já ligou pra sua mãe lá em casa? Agora no fundo dos breitos? Falou Mãe, ganhei o rodeio aqui Pai, ganhei o rodeio aqui Tua família? Ah, aqui é uma terra de muito sertanejo Mas a modernidade tá aí Eu já mandei um zap lá Tua família